olá galerinha que tá falando aqui a baiana já é trazendo pra vocês mais um episódio de jornal of life eu já aprendi como é que a gente faz aqui depois que tá aqui né que a gente faz a gente clica aqui tem uma opção zinho aqui embaixo de pegar só que depois de clicar para baixo me pega tá anyway eu já fiz aqui o showbred e fiz uma barra de hiru ingote né vamos pegar aqui a showbred e vamos colocar fazer isso aqui ó terminar né a chau não essa não tá diferente showbred como assim acredito que eu fiz um negócio errado gente tá indo não galerinha acho que fiz um negócio errado tom a essa aqui eu fiz a qual a eu preciso dessa aqui para fazer essa tá vou precisar fazer isso só de chique dois acho que eu tenho aqui ó aí tem ti galerinha tem ti eu tenho três dela aqui o ok e vou craftar agora tem ti e aí e aí está pronto nossa woodwork né com a woodwork que vamos ver como é que funciona nós temos aqui ó e sugiro que corra 2.0 disse manita compra todas as casas de ver ok desculpa gente tá é porque eu tenho um amigo meu que ele fica tá eu não tô nem no discorde e o que ele tá falando lá tá aparece escutou aqui tá perdão aí e vamos ver como é que esse negócio funciona coloca aqui sei lá vamos ver né na verdade acho que temos que colocar aqui como é que fazer isso ah tá achei que tinha que segurar e tal planques planques in e planques vão fazer o que a gente precisa primeiro antes da gente fazer isso vamos colocar isso aqui ó vamos colocar isso aqui embaixo pertinho né e você fica aqui em cima guardando as coisas para que tu ficam lotada já você fica aqui você fica aqui essa bola e se vai pra cá você fica aqui só vê se tem este maria tá pagando aqui já o fogo temos corta mais lenha em tá vamos ver que que a gente precisa primeiro a gente precisa de fazer né pra fazer uma cama melhor porque essa cama que ela tá eu preciso de quatro planques e um clout pra fazer clout no caso vou precisar de e tem isso aqui também ó tinha um log e três iron deixa eu pegar isso aqui na moral pegar quatro desse aqui e vamos colocar aqui dentro ó coloca porque ai esqueci detalhe detalhe gente esqueci que temos que colocar primeiro aqui temos que aqui ó transformar ele primeiro para depois colocar ali dentro esqueci desse detalhe temos que fazer isso em todos ok ok? isso, nós temos que deixar eles assim, e vamos colocar aqui agora, ok, fecha fechado, ok, ok ai, ok, beautiful, né, vamos, quanto isso, o que eu quero fazer mesmo, deixa eu ver como está aqui, o fogo, tá precisando cortar madeira, né, minha gente já tá ficando já sem lenha, vou assim que é bom, ok, acho, esse sistema de cortar a lenha bem da hora, bem da hora mesmo, acho bem legal, vou botar aqui assim, ó, que fica perto dos dois aqui, tá, ok, aqui como é que está, aqui eu botei, vamos cortar umas árvores, vou cortar umas árvores aqui, né, vai precisar mesmo, ixi, eu tô com sede, tô com muita fome, vai ter uns pouquinho aqui, ó, ok, vamos lá, essa mesa aqui, ela tá se quebrando, não conserta por quê, vamos ver, vamos ver se tem mais algum embote aqui para pegar, nós precisamos de três, né, ok, fecha ai, esse aqui também tá se quebrando, ó, não sei, é tipo a cama aqui, ó, daqui a pouco, toda vez que a gente usa, eles vão, sei lá, se destruindo, eu não tô entendendo muito bem ali, ó, tá dizendo que eu tenho que smelte e orbol, né, aí tem interact, interagir com a smelte e fornantes, gente, já interagi tanto com esse negócio, e não tá, não sei se tá bugado, não sei que tipo de interação eu tenho que fazer, né, mas essa, eu tenho a mínima ideia, que tipo de interação eu tenho que fazer aqui, que tipo de interação eu tenho que fazer aqui, a hora eu tenho que fazer aqui, eu tenho uma observação de su Assistant lá no chão! E aí Ok, eu vou setar bem. Tá pronto? Vou botar um pouco de madeira aqui. E aqui também. Ok, comer alguma coisa tem um coco aqui. Tudo. Titânio. E quando a gente faz aquele primeiro processo aqui dentro, a gente bate aqui, aí tem chance de dropar titânio, tá galerinha? A chance de dropar titânio. Ok. Eu tava pensando em construir aqui em cima. Bem nesse local aqui, tá vendo? Vou até desmatar um pouco esse negócio aqui, pra gente ter espaço. E eu vou pegar aquele negócio lá de madeira, vou trazer ele daqui pra cima. Que é pra gente fazer planks e ir colocando. Acho que vou fazer de planks mesmo a nossa casa. Não sei se dá pra fazer upgrade de madeira depois. Né? Então, a gente vai fazer nossa casa aqui em cima. Não tá tão long... Não tá tão perto ali. Acho que por aqui assim não tem cobra. Né? A gente aos pouquinhos vai se mudando aqui pra cima. Acho que depois que a casa estiver pronta, né? Que eu não vou fazer a casa toda em um episódio só, né? Vai iniciar aos pouquinhos. Quebrou. Vou ter que descer lá pra consertar esse troço. Eu não sei se isso aqui sai. Acho que não. Tá bom. Pra limpar o terreno, né? Vamos lá. É bem planozinho ali em cima. Mas acho que vai ficar legal. O que vocês acham? Deixa aí nos comentários o que vocês acham de construir ali em cima. É bem planozinho. Limpar ali tudinho, né? Prontinho. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu conservar com esse machado aqui. E eu não sei se as coisas... Não tá funcionando. Não tá funcionando. Pera. um zero. Não gosto desse detalhe que as coisas... Ficam ruim, né? O molde não tá pronto ainda. O molde não tá pronto ainda. Um zero. 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 acho que são cinco para fazer um o que o negócio é um gasta gasta em toda hora de ficar cortando as coisas tá termina de fazer esse negócio aqui esteixo, vamos ver o que a gente tem de esteixo, isso aqui faz o que? isso aqui é para a gente fazer eletricidade, isso aqui eu não quero agora isso aqui é o que? xiaomi, interessante farm e pote, isso aqui acho que o próximo que a gente vai fazer é esse aqui e depois esse daqui que vai planques e cordas isso aqui é para fazer coisa de poções, é balista isso aqui é eu uso for brand planques isso aqui deve ser interessante isso aqui também, a limestone ali em cima tem, tem que saber como é que faz isso aqui não sei se na forma não é remoto-storeja ah, que legal, esse aqui é tipo que você coloca, esse aqui é tipo um storage onde você coloca as coisas perto do local onde você vai construir as coisas é interessante interessante aqui pegamos eita pegamos eita pegamos 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 o negócio errado pega por que que tu não pega? pegamos eita quebramos o negócio mesmo Tipo, usa só uma vez Três vezes, né? Três vezes usa só Botar rec Deixa eu pegar o resto que ficou aqui dentro Porque a gente não usou tudo A gente vai ter que fazer mais Disso aqui Tá, temos três desse Que é o que nós precisamos Pra fazer Uh, isso aqui é interessante O Votary Vou botar esse aqui também Esse aqui é assim Faz coisa com argila Tipo, fazer um vaso Pra pegar água Bom que essas coisas Podem remover, né? De corda Butterwheel Estonio wheel Estonio wheel Duas estonio wheel Tem duas pedra Então, tudo Aqui Fazer fibra Esse aqui Não sei o que eu quero Craft Tá Quando você tá craftando isso Cadê o negocinho que eu tinha visto aqui no chão Aqui Isso aqui Se você bater nele Ele vira stick Viu? Oito stick Acho que eu preciso de dez Preciso de mais dois Talvez são vinte, né? São vinte stick Ok, vou precisar de mais doze Estar aquele negocinho por aqui Não consigo passar por aqui Tá Peguei aqui Ok, está pronto O que dá pra gente fazer, ó Isso aqui pra gente pegar água melhor Olha pro lado É um prato de sopa Copo Panela E outro tipo de copo Daquele que a gente tem ali, né? Fazer tudo isso aqui Agora que a gente vai cozinhar Essas coisas Até que aqui está acabando E galerinha Vou me despedindo Por aqui Vai ficando mais esse episódio aqui No próximo episódio A gente vai dar uma limpada Uma limpada lá em cima Tá? Pra te abrir espaço Pra começar A construir, né? Então, é isso aí Não esqueça de deixar o like de você E um beijo Até a próxima Fui, tchau 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 Tchau